Ele era um assalariado, que era muito odiado, ela tem uma comediazinha ali Aí ele é invocado pelo Maô desse mundo, Lorde dos Demônios Pra ajudar a administrar o reino dele, porque tá virando um caos o negócio E ele precisa de alguém especializado nisso Então ao invés de lutar e tal, aqui ó Essa aqui é que vira a secretária dele Que fazia, e ela é porra louca pra caramba, bem violenta Ela tava fazendo o trabalho dele, de tentar administrar os negócios e tal Mas ela fazia um péssimo trabalho nisso Ela é muito violenta, não tem paciência pra nada Não é tão inteligente também Mas ela é muito boa em batalha Olha lá, essa outra aí também, que eu me lembro, fica disputando o protagonista Acabou se apaixonando por ele também Tá bom Aí ele vai resolvendo vários problemas aí, perrengues entre os povos Porque ele tem que fazer a diplomacia também Porque o próprio povo do Senhor dos Demônios fica brigando entre si As raças lá Aí ele vai tentando resolver os problemas das cidades e tal Temos ideias, algumas que vem da terra, algumas dele mesmo Pra tentar ajeitar esse mundo aí Então pra quem gosta de pegada, de administração, olha lá Com o ar sério dele aí Pra resolver as coisas Olha lá, e essa aqui, toda hora corando pra lá Corando pra ele aí, o par romântico dele Uma delas, a outra de cabelo preto que é Meio raposo também é par romântico, como ele lembra Mas essa é a principal Bom, isso é divertidinho Não parece que vai estar nada demais na animação Mas exige muito Já que não é um anime focado em batalha Vai ter uma notinha aqui e ali Mas ele é mais focado em administração mesmo Um pouquinho de romance Comédia romântica e ete também Então, pra quem curte a proposta Vale a pena dar uma olhada aí Se está aí na próxima temporada A Stafford não é nada demais Mas beleza, dá pra anotar isso Precisa de grande coisa pra esse anime A história dele vai ser mais importante Do que realmente Parte visual Acima da média Ou algo parecido Muito mais trabalhador do que estudante Agora pra mundo de fantasia Nas histórias É porque, como eu falei O público está envelhecendo no Japão Não nasce quase gente nova no Japão Então, eles têm que apelar Pro público velho Público mais velho, desculpa E, então A gente teve aqui O cara que fica novinho Vira o Bel Mas é um trabalhador também Assalariado Esse aqui é um assalariado Que mantém a aparência dele De assalariado Quando vai pro mundo de fantasia Mas também consegue umas waifô Atrás dele aqui, ó Essa demônio aqui E essa garota raposa É isso aí Sa하겠습니다 P OMER POS reply POS